Vamos dar uma olhadinha, galera Nas postagens boas do Reddit Que eu não vi, tá? Teve várias que eu vi, mas eu vou pegar as que eu não reagi Que são interessantes, que sempre tem Quem disse que faltava um? Olha aí, Favela 5 rebaixados Olha só Mano, muito bom, velho, muito bom Tem umas imagens do Cellbot rebaixado Que eu já vi na minha timeline, cara, tem uma que é impagável Ele no fundo Do corredor, meu, eu juro pra você Não parece que é montagem aquela foto, parece que ele tem realmente 1,10 E o Cellbot é alto, né? Na verdade, todo mundo que tá no QSMP dos brasileiros São altos, né? Até eu também Todos tem 1,80 mais ou menos na média Na média 1,80, sabe? Se tiver um pouquinho a menos É 1 centímetro, mas ó, muito bom O Mike nessa falta de rebaixado é ouro também Eu na falta de rebaixado, né? Nem parece que Quer dizer, parece que eu tô rebaixado, eu ia falar um negócio que era errado Muito bom, muito bom, o Felps aqui O Felps parece que ele é um boneco de Brinquedo, né, velho? Parece que o Felps tem O Felps tá engraçado, hein? Muito bom, bom, vamos lá Animação, ah tá, peraí Richardson Aaaaaaah Que coisa incrível, véi Que coisa incrível Cara, se o Richard... É assim, na minha mente o Richard vai nascer assim Que incrível Cara, o Richard tem que... Meu, será que a gente vai tá vivo pra ver esse momento? Será? Será que a gente vai tá... Vocês estão entendendo? Será que essa geração que vai ver o Richard nasceu lá próximo? Às vezes é os nossos filhos que vão ver, não sei Podia, né? Podia, né? Será que estaremos lá? Estaremos, né? Estaremos, 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 estaremos Ai, meu Deus do céu Peraí Já me perdi, não sei mexer no Reddit Será? Tomar? Tomara, né? Tomara, tomara Porque a gente tá há quatro meses aí e nenhum ovo chocou, né? Bom, pelo menos o Richard tem quatro meses e não chocou Mas eu sei que tem ovos que tem oito meses? Oito meses? Caraca, tipo o Cheyenne O Cheyenne tem oito meses, não tem? Oito? É oito, né? Se eu não tô enganado, é oito, né? Oito... Cinco? Eu tô... É, é... Eu... Eu sei o que eu tô falando Como vocês viram, eu manjo Bom, vamos... Isso aqui, galera Esse vídeo aqui eu já vi 20 mil vezes e é cinco meses Eu tô doido, eu tô doido Eu até ia soltar uma informação aqui que era a maior mentira Eu falei que a SMP foi criada no ano passado, né? 2022 Eu não sabo Eu definitivamente não sabo Essas edits do Richard são as melhores, tá? São as melhores Mano, muito bom, velho Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Esse aqui eu vi como a gente já é a Ordem Paranormal Esse aqui eu reagi Esse aqui eu também já reagi nesses videozinhos Esse aqui eu... Esse aqui é bom Esse aqui é bom Cara, que incrível o Lance Art Lance Art, incrível esse desenho, velho O Fit é o paizão, né? O Fit é o paizão É o paizão meu e do Mike, né? Fofo, né? Fofo, né? Eu achei legal esse detalhe desse colar que ele tem aqui, tá vendo? Eu nunca tinha reparado isso na skin dele Eu achei muito massa, tá? Muito, muito massa, muito massa, muito massa E eu achei legal eu e o Mike todo pitico, né? Pitiquinho Eu acho da hora esse desenho assim ficar fofinho Muito top Arte maravilhosa Esse vídeo aqui... Eita, por que ele tá no... Eu não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o Vitor Ah, é... El Paco El Paco Eu sou o El Paco A minha primeira fanart de muitos Caraca, e o Richas aí? Modelo, ó Caraca, hein? Lindo esse desenho, velho Lindo esse desenho, hein? Parabéns, Eva Uau Que incrível, hein? Falta apenas um Olha aí, ó Mais montagens do Mini, hein? Do Mini, hein? Dos Minis, hein? O que que tá faltando aqui? Falta o Mike, né? Faltava só o Mike Ah, tá, depois fizeram a versão com o Michael Regis Entendi, entendi Isso aqui a gente viu, não viu? Vimos, vimos Isso aqui já vimos Tipo, parece FNAF Muito massa esse desenho Deixa eu ver isso aqui De 25 segundos Esses pequenos monquinhos Esses pequenos monquinhos Como o... É um nome aqui no Brasil Mico Mico? Ok Sim E como eu digo Que esse pequeno monquinho é meu? É meu O que você fez? O que você fez isso? Não, cara Cara, eu não acredito que o Antoine Antoine Caiu no Mico Meu Como que ele não conhece? Como se ele fosse o senhor do país? Que loucura, né? Meu, esse desenho aqui Esse desenho aqui Eu vi no Twitter Esse desenho aqui Calma aí Chate Esse desenho É uma das coisas mais malucas Que já foram inventadas Na história do... Não, isso aqui Isso aqui é uma doideira É o Richas Olha isso aqui Olha isso aqui É o Richas como se ele fosse Eu ia falar vários animais Mas um peixe não é um animal? É mal Enfim, peixes, né? Olha se o Richas fosse um Tucura... Tucunaré Incrível Olha isso Se ele fosse uma... Eu vou estar falando errado Esses nomes aqui, né? É perigoso essa região aqui Moreia Eu não sei o que é isso Mas é incrível O peixe lanterna Que eu lembro do Nemo Que é incrível também Do desenho A piranha Mas o Richas não é Esse peixe aqui O Richas jamais seria O salmão Que eu achei fofinho O pintado Se eu não me engano Tem o Richas pintado Não tem? O pescados? É? É, então Eu acho que é isso Se eu for de um peixe Você sai pra lá, tá? Você sai pra lá Pó banir Pó banir Pó banir Pó banir Pó da timeout de dois anos Tô brincando Tem o Baiacu Que é o pescados, né? O pescados é o pintado ou o Baiacu? Ninguém sabe, né? É o peixe, né? É um peixe E tem a raia pintada Caraca, pra mim Eu só conheci a raia Primeira vez que eu vejo a raia pintada Mas lindo esses desenhos Lindo esses desenhos Pó, a galera é muito artista É o Selbit e Royer Chippo A minha idade chegando Não consigo rir Rir significa Selbit e Royer Chippo Olá, sou fã de Enigmas Que é SMP, Balder Rush E mais algumas coisas Faço desenhos de coisas que eu gosto Gosta do Selbit e do Royer Olha aí, ó Que incrível Que incrível Que incrível Pera aí É minha conta fake? Feliz aniversário, Richinhas Tá atrasado, né? Mas feliz aniversário sempre, né? Olha que legal Vou postar mesmo Taser Fofo no meu estilo Muito massa o desenho, tá? Tipo eu, assim, né? Muito massa Ah, eu não acredito Ó Show demais, véi Show demais Tem esses desenhos aqui também Dos ovinhos, né? Incríveis também Temos aqui também Os ovinhos Certo? Eu ia falar que isso aqui é o Trump É o Trump mesmo? Por causa do chapéu? Ou é? Não é É a Bugs? Não, é o Trump, né? É o Trump É o Trump? Ou é a POM? Ah, é a POM? Ou a Bugs? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Caraca, galera Agora, pera aí Aqui do lado é o Cheyenne Certo? Aí o Richas Aí eu acho que talvez seja o Trump Ou a POM Mas muito lindo Muito lindo Eu acho que talvez seja o Trump Pelo chapéuzinho, né? Pelo Pelo Trumpet? É o Trumpet? Pera aí Trumpet? Não Trumpet Mas bonito Ficou muito bonito Ficou muito bonito Parabéns, Maggie Incrível Se eu fosse fazer um desenho, galera Eu acho que eu só sei desenhar palitinho Eu sei uma negação Isso aqui Essa imagem dói, tá? Essa imagem Pô, essa imagem aqui Resuma tristeza em uma imagem Pá! É isso É isso Pra ver isso aqui E essa imagem é antiga Essa fanart É antiga É no dia Tipo assim O dia que o Richas e o Royer E o Royer não E o Bob Atiraram pra cima no Cristo Surgiu essa arte E está aqui O Richas não sandinha A gente já viu Muito incrível O Richas de biscoito Ah, olha só Lindo também Lindo também É tipo um Richas de De doce, né? Você pode mastigar Se você quiser, né? Você não está enganado, né? Ou eu estou louco Peraí, você está falando Do que eu falei Ou no geral? Eu achei que era tipo Sabe quando você faz bolo E você decora o bolo Com aquelas pecinhas de chocolate Não? Não é isso? Estou louco Pai, eu sou o gamer Isso aqui a gente já viu Isso a gente já viu também Teve um aqui que estava Peraí Galera, eu não sei mexer no Reddit Vocês devem estar pensando assim Tarek, você sabe mexer no Reddit? Não Não sei O que é isso? Eu? Eu de terno Eu não aguento esses edits, galera Eu não aguento esses edits Eu morro de vergonha Quando eu vejo um negócio desse Muito bom eu de terno Eu vou ter que aparecer mais vezes de terno, galera Vocês gostaram de quando eu aparecer de terno Eu tenho que aparecer mais vezes Eu vou comprar outros ternos Pra aparecer de outros ternos, entendeu? Meu, fizeram essa skin De cabelo rosa Eu achei muito legal, tá? Eu pensei em aderir Pensei em aderir Na verdade, galera O que eu estava pensando? Eu queria fazer o seguinte Nós temos no momento 3.600 subs no canal Já já eu vou dar o número oficial pra vocês Eu estava pensando no seguinte Se a gente chegar numa meta Eu pinto o cabelo Já que o Mike vai estar viajando Pra deixar todo mundo animado Pra gente ficar feliz mesmo assim Eu juro pro seu Calma, eu não vou pintar o cabelo inteiro de rosa Mas eu posso, tipo Pintar umas meshas Fazer uma coisa diferente no meu cabelo, entendeu? Eu faço, eu faço De verdade mesmo, eu faço Se a gente botar uma meta Depois a gente organiza certinho isso aí, tá? Depois eu também agradeço A todos os subs novos Eu tô vendo aqui, tá? Deixa eu agradecer rapidinho Peraí, tamo junto, Pek? Peraí, como assim tamo junto? Como assim tamo junto? Tamo junto? E hoje, por ser dia dos namorados Adivinha quem está online? Apenas eu Eu, o único O único que O único que não Não tem um relacionamento e Tá aí no servidor sozinho Nem o Richas entrou Até o Richas deve ter Um amor Né? Tamo junto Que merda, véi Quem que postou isso? Ô Arthur Eu tô Eu tô de novo Nessa mesma situação Tô de novo Hoje Agora Caraca, véi Não acredito É isso Bom, vamos lá O menino da minha turma É igual o Pek Quando mais novo Essa foto minha mais nova Que o Rimaru postou Quer dizer Que a conta do Tazer Craft postou Não que seja o Rimaru Tem spoiler? Sabe aí? Quer dizer Eu e o Mike que somos do Tazer Craft Não, brincadeira É o Rimaru Ele postou essa foto aqui minha Antiga E depois vamos ver como que é o amigo Parece E aí, chat E aí, chat Eu pareço ele? Ele parece eu? Na verdade, ele deve ser mais novo que eu Então ele me parece, né? Quer dizer Ele se parece comigo, né? Porque eu sou mais velho Então eu não pareço ele, né? Não? Mano, lembra Pô, eu tenho O joelho lembra o meu O joelho Se ele calça 41 é igual Eu, cara A sobrancelha de chavada é interessante Eu queria um dia de chavada Nada a ver Mas lembra Dependendo da foto Que não parece tanto Mas eu consigo ver similaridades, Bela O Richas a todo momento assim, né? Eu não aguento essas fotos do Richas espiando alguém Isso é muito bom Ah, o Richinhas Pra mim o Richas é esse aqui Sabe quando você Tipo, seu pai e sua mãe Fala assim pra você Tipo, você tá mais velho E o pai e sua mãe fala assim Meu, pra mim você ainda é um bebê Pra mim você ainda é uma criança E pelo menos eu não entendia Quando a minha mãe falava isso, né? Aí vendo esse desenho do Richas bebezinho no colo Eu falo Pô, pra mim o Richas sempre vai ser um bebê Agora eu entendo, tá ligado? Eu entendo Agora tudo faz sentido Depois que eu tive o Richas Eu liguei pra meu pai E falei Agora eu compreendo tudo, tá? Agora eu entendi Ó o Richas Sempre carinhoso Verdade Quando ele contou a historinha pra eu dormir Olha isso aqui E essa foto é muito boa Cara, que incrível, Giovanna Que incrível Que incrível Que desenho incrível Foi assim, tá? Que eu e o Richas dormimos Apesar que o Richas foi embora, né? Ele cantou a musiquinha pra mim E ele foi viver a vida dele Foi viver a vida dele Com os outros tios Mas é isso aqui Na minha mente foi isso aqui Na minha mente foi isso aqui É canon, tá? É cano É canon Eu vi o Forever falando Que agora é cano Não é cano É cano É sério, meu Cano Quando a gente estiver falando Uma coisa que vai canonizar É encanamento É encano Cano Mãe, é Xuxa Vamos ver O que que é isso aqui? Meu Deus Esses vídeos antigos me dão medo, velho Mãe, é Xuxa Vamos lá, Xuxa Milha parte Eu tô soltando Não consigo, eu não consigo Mano, que... Que que é isso, velho? Cara, existe uma época Do TazerCraft Que eu acho que não era eu Juro pra você Não era eu Esse cara não era eu Esse cara não era Era uma outra pessoa Era uma outra pessoa Era um outro ser Era uma outra pessoa Não era Richas no carro do Sedex Eu acho Calma assim Ah, aqui Tá, eu tô vendo Caraca, é o Richas mesmo Mas peraí Esse é o carro do Sedex? Isso é uma ambulância, velho Que jogo aí? Esse é Roblox? Meu Deus Não Esse cara travou Esse cara me bugou